Olá pessoal, eu sou o Daniel e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal FeedLikeBR E bom pessoal, está começando mais um vídeo aqui do nosso quadro novo que está estreando que é do quadro falando sobre a cidade dos inscritos Então eu vou pedir a gentileza de cada um dos que forem participar para estar falando o nome da cidade em áudio e algumas informações, tipo o número de habitantes Essa sugestão foi do Matheus BR, de colocar a votação da cidade dos inscritos Então assim, se vocês quiserem, vocês podem escolher a que mais gostar, ok? A cidade que mais gostar, que acha mais legal, mais bonita Coloquem aí nos comentários, ok? Assim que terminar o vídeo, a questão é completa, que assim vai estar ajudando bastante Vamos lá em rumo às metas, é isso aí pessoal Olha o pessoal que está apoiando aí, estou respondendo nos comentários assim que possível, hein? Então espero que vocês gostem, quem quiser participar também vou estar deixando na descrição os meus contatos, ok? E é isso, vai participar da mesma forma Dependendo se tiver mais gente para participar, vai ter mais episódios Então fique aí com o vídeo e até mais O nome dessa cidade é Regente Feijó O número de habitantes é 19.133 E fica localizado no interior de São Paulo Fala galera Aqui é o Caô do canal Simpa FM E hoje é que eu vim falar sobre um pouco da minha cidade no canal do Feed E minha cidade, eu moro em Sorocaba Minha cidade tem 273 mil habitantes Ela tem 450 quilômetros de diâmetro E fica localizada na região sudeste de São Paulo Olá, me chamo Gabriel Falo da cidade de Bela Cruz Minha cidade humilde, né? Um pouco, cidadezinha pequena onde eu moro Bela Cruz Bela Cruz é um município brasileiro Do estado do Ceará Se localiza às margens do Acaraú Bem próximo à praia de Jiricuacara Fundado no dia 6 de setembro de 1890 Minha cidade faz aniversário dia 23 de fevereiro E o número de total de habitantes que existe na minha cidade É 30.873 mil habitantes Fala, galera do canal Feed Like BR Eu sou o Jonathan, mano, do canal Jonathan Vogue E tô aqui pra fazer um videozinho com o Feed Like BR, mano É uma imensa gratidão, mano, por participar desse vídeo dele, mano Obrigado, Fer, aí, mano Por ter me dado essa oportunidade de participar desse vídeo E é o seguinte Minha cidade, mano, se chama Nova Dimensão É isso mesmo Não sei se vocês nunca, não sei se vocês já ouviram falar Mas o nome da minha cidade é Nova Dimensão É localizado em Rondônia, mano Em Rondônia, mano Rondônia é um lugarzinho bem distante, mano Vocês que moram lá de São Paulo, Rio de Janeiro Rondônia, mano Imagina Pega um mapa, mano Pesquisa em Rondônia Vocês vêem, mano A capital de Rondônia é Porto Velho E o nome da minha cidade é Nova Dimensão E é o seguinte Na minha cidade tem cerca de 30 mil habitantes, rapaziada É isso mesmo, rapaziada É muito pouco, mano É uma cidade resenha Calma, mano Não é uma cidade muito grande Também nem muito pequena, mano Tem o suficiente O que dá pra sobreviver numa cidade Não é uma cidade muito violenta, mano Não tem, assim, trocação de tiro, mano Um mata o outro ali, mano Uma vez e nunca isso acontece, mano E é raramente acontecer isso Então é uma cidade muito calma, mano E se você sabe dirigir moto, mano Se você é menor de idade, mano Se você sabe dirigir moto Se você vem pra minha cidade Que você pode dirigir A polícia passa na sua frente E não te para, mano É tão bom, mano Zuei o rapaziada Mas a polícia não para, mano Se você tiver Sete, mano Se tiver capacete Só isso, mano Eles não te param Você pode Ter 10 anos Você pode estar andando de moto Que eles não te param Você pode passar na frente Que eles não te param Se você estiver fazendo bagunça, mano Aí eles te pegam, mano Aí o bicho vira Doido, mano Mas aí está a minha cidade, mano Nova dimensão, mano Distrito de Nova Mamoré, mano É o nome da minha cidade Nova dimensão 30 mil habitantes, mano Pouquinha gente E eu queria agradecer Mais uma vez Ao Fade Like BR, mano Para o time Deixar eu participar Desse vídeo dele, mano Então, rapaz Já deixa o seu like aqui, mano Tamo junto Falou, é nóis Obrigado Mais uma vez Fade Like Tamo junto Fui E foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um abraço do feed Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Fui Fade Like